Amém. Vamos para a palavra, para preparar o nosso coração para essa santa ceia. Na verdade, o Senhor já trabalhou através dos louvores, pelo Seu Santo Espírito. Os louvores nos inspiraram a declarar ao Senhor, declarar a Sua majestade, declarar o nosso anseio por Sua vinda. Jesus é o centro de tudo. Ele é a pessoa que é o nosso modelo. Nós temos falado muito de ser semelhante a Jesus. Então, Jesus é sempre a pessoa central neste culto para a honra e glória de Deus Pai. Então, vamos lá, irmãos. Vamos abrir com a sua Bíblia? Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13 em diante. Vamos ler um pouquinho mais de contexto hoje. E o que o Senhor inspirou o meu coração a compartilhar com vocês nessa ocasião de santa ceia é uma proposição, uma pergunta. Você vai ter a resposta da pergunta quando nós lermos o texto. Porque apesar de ser evangelho, ou seja, eu espero que você já tenha lido pelo menos uma vez na sua vida essa passagem, não é? Eu creio que você já leu os evangelhos. Mas às vezes alguns detalhes nos escapam, né? Você não é obrigado a lembrar de tudo, decorar tudo. E o Senhor me colocou essa proposição de um episódio pitoresco na vida de Jesus. E a pergunta é a seguinte. Por que a família de Jesus tentou amarrá-lo? Você sabia que tentaram amarrar Jesus? Prender Jesus? Você sabia que tem essa passagem aí nos evangelhos? Alguém lembrava dessa passagem? Está ligado os microfones. Está ligado. Obrigado. A gente está me lembrando porque já teve uma vez que eu esqueci. Glória a Deus. Quantos se lembram dessa passagem que tentaram prender Jesus? Os próprios familiares. Esse contexto é interessante, né? Pouco explorado. Estão com os olhos no texto? Vamos ler uma porção um pouquinho maior para dar contexto? Mas é o fato dessa proposição que eu quero que você fique ligado. Amém? A família de Jesus tentou detê-lo. Prendê-lo. Nós temos que verificar na palavra. Olha para o texto. Vamos lá? Quem quiser ler com o pastor em voz alta. Quem quiser acompanhar a leitura. Vamos lá? Depois, o quê, irmãos? Simão subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os doze que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então, o nome de Simão é Simão. Jesus que deu o nome aí de Pedro. Verso 17, igreja. Vamos lá? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Os dois irmãos, Tiago e João. Os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. Jesus foi apelidando, dando uma nova designação para os seus discípulos, seus apóstolos. Que quer dizer Filhos do Trovão. Está aí na tradução. Verso 18, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, o outro Tiago, Tadeu, Simão, Ozelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, Marcos relata quando Jesus escolheu seus doze para fazer a obra de evangelização, expulsar demônios, pregar o evangelho do reino. Jesus que escolheu quem ele quis, diz o texto. Ele passou a noite inteira no monte orando. Quando ele desceu, ele escolheu. Havia vários discípulos. Ele escolheu quem ele quis e separou esses doze. Inclusive aquele que o traiu, Judas, precisava ter um deles no meio dos doze. Um que tivesse as características de Judas Iscariotes. Verso 20, igreja, vamos lá. Então, agora o detalhe, vamos lá. Depois que ele elegeu seus doze apóstolos, no meio de grande número de pessoas, ele foi para onde? Para a casa. A casa dele era a casa dele e da família dele, amém? Vamos lembrar aí. Jesus morava com quem, irmãos? Com a mãe dele, Maria. Quem mais? E os irmãos de Jesus. Jesus teve irmãos. Maria teve outros filhos com José. Está na sua Bíblia. Inclusive, em Nazaré, não acreditaram muito em Jesus, porque viram ele e seus irmãos crescerem. E citam o nome dos irmãos de sangue de Jesus. Alguns dos irmãos de sangue, depois vão deixar cartas da sua Bíblia. A carta de Tiago, no final, não é do apóstolo aqui, que está aqui. É do irmão de Jesus. A carta de Judas, que tem na sua Bíblia, antes do Apocalipse, é de um irmão de sangue de Jesus. Não é de um apóstolo. Jesus teve irmãos de sangue, que a igreja católica faz questão de mentindo dizer que são primos. Você sabia que a igreja católica diz que são primos de Jesus? Que a palavra Adelfo no grego da prima não dá não, é irmão. É para Maria permanecer virgem, eternamente virgem, num milagre extraordinário. Então, ela não teve outros filhos. Isso é na versão fake news de Roma. Porque a tua Bíblia diz claramente que teve irmãos e irmãs. Jesus tinha uma família grande. Aí Jesus vai para casa. O detalhe aí no versículo é esse. Foi para casa. Depois que escolheu os doze, ele voltou para casa. Verso 20. Dá uma olhada aí no texto, para acompanhar o contexto. Vamos juntos? Não obstante, o que aconteceu, irmãos? A multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Agora, presta atenção para você visualizar a cena. Onde Jesus ia, seguia uma grande multidão de pessoas, certo? Agora Jesus entra dentro da casa dele, onde tem a sua família. E a multidão quis ir lá também. É, foi lá, foi para lá também. Que tamanho que tinha essa casa, não diz na Bíblia. Já tinha uma família grande, né? Os filhos de Maria, irmãos de Jesus. Mas vamos imaginar, para dois mil anos atrás, que fosse uma coisa simples. Uma casa simples. Com cômodos suficientes para caber a família de Jesus. Não para caber centenas de pessoas, dezenas ou centenas de pessoas. Tal foi o tumulto, que de repente saiu entrando dentro da casa de Maria, um monte de gente da rua, vamos colocar dessa maneira, gente da rua. Você consegue imaginar? As pessoas, é lógico, queridos, que queriam estar com Jesus. Se você fosse vivo naquela época, você não iria querer estar com Jesus? Você não iria querer estar lá, junto? Na muvuca? Nem que fosse de longe, para ver lá, sei lá, vigésima fileira lá atrás. Estou vendo lá na frente Jesus, lá na frente, pequenininho lá. Você iria querer ficar perto dele. Só que nesse caso aqui, foi todo mundo para a casa de Jesus. Que na verdade é a casa de sua mãe Maria. Olha o que diz o texto aí, irmãos. A multidão afluiu de novo, de tal modo, que nem podiam comer. O negócio ficou tão caótico, tão apertado, que não deu para preparar nada, não deu para fazer mais nada. Ficou um tumulto dentro de casa. Esse detalhe é interessante. Olha para o texto agora, na continuação. Verso 21 é o texto-chave, irmãos. Agora, olha o que é a família de Jesus, vendo a casa invadida, por dezenas e dezenas de estranho, tomou a atitude. Quero fazer você pensar, por que eles fizeram isso? Verso 21, igreja, lembraizado. Vamos lá, texto-chave. E quando o quê? Os parentes de Jesus ouviram isto. Isto o quê? Que a casa tinha sido tomada de pessoa. Ouvindo isto, fizeram o quê, irmãos? Saíram para o prender. O que os parentes de Jesus queriam fazer com Jesus? amarrar ele. Está doido? Jesus perdeu a noção. Entenda agora, do ponto de vista humano, para entender isso aqui, essa emoção toda aqui, do ponto de vista humano, era a casa da mãe dele. A casa da mãe dele tinha só a família dele. E, de repente, a casa está cheia de gente estranha. Lotada. Saindo gente por conta do lado da casa. Não dá para fazer mais na casa que eu tomava. O que passou na cabeça dos parentes de Jesus? Vão prender Jesus. Ele está doido. Perdeu a noção. Eles queriam imobilizar, deter Jesus. Significa também, irmãos, que, em princípio, nem todos os parentes de sangue de Jesus creram nele. E, ainda mais, não entendiam por que Jesus tinha deixado a multidão segui-lo. Não entendiam o propósito. Até outro dia, Jesus era só mais um dos irmãos trabalhando na carpintaria. Dias antes, meses antes, Jesus não era uma celebridade. Jesus era um carpinteiro. Fazia móveis, fazia material lá de madeira. Agora, Jesus é uma celebridade. E a casa está cheia de gente, seguidores. Tentaram prender Jesus. Queriam prender. Saíram para isso. Eu imagino. Eu imagino. Aí é a minha imaginação, tá? E já pegaram a cordinha, já. Para dar e mobilizar. Sabe como é que é? Já fizeram, já fizeram uma amarradinha assim, né? Vamos lá. Vou ter que amarrar. Está doido. Naquela época, não tinha camisa de força. Como é que a gente vai deter? Ele ficou lunático, doido. Deve ter saído com uma cordinha. Vamos lá amarrar. Infelizmente, Jesus pirou. E aí o texto diz assim, por que diziam? O que que eles diziam? Está fora de si. Está maluco. Está doido. Muito pitoresca essa cena. Verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam Ele está possesso de Beuzebú. Para complicar, no meio desse fusoê todo, ainda tem os inimigos de Jesus falando besteira. Os parentes de Jesus queriam prendê-lo porque ele estava maluco, fora de si. Os inimigos de Jesus diziam Está endemoniado. Está com Beuzebú. Baalzebub. Olha o drama. Onde Jesus causava, né? Hoje é um termo famoso aí, causar. Jesus causava, irmão. Causava sério. Uns queriam prender para segurar ele. Família quer proteger. Outros queriam massacrar ele. Não, ele está endemoniado. Queria ver alguém tentar botar a mão na cabeça de Jesus. para expulsar. É. Ia cair para trás fulminado. Ia cair fulminado. Aí o texto diz Escreva-se que havia um desses de eles. Além diziam Está possesso de Beuzebú. E é pelo maioral dos demônios que espere demônios. Jesus está causando muito alvoroço nesse dia. Verso 23. Então, o que, igreja? Convocando Jesus, disse-lhes. Então, Jesus tomou a palavra, ele ouviu a afronta, ele ouviu a insinuação demoníaca, saiu dos lados de alguém que emprestou a boca para o capeta, para algum espírito maligno que Jesus estava endemoniado. Ele reuniu o pessoal, mandou todo mundo calar, e agora ele vai se pronunciar. por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Vós pode dizer amém? Amém. Se uma casa, casa aí, sentido de família, estiver dividida contra si mesmo, mesma, tal casa não poderá subsistir. isso aqui é muito interessante a aplicação. Tanto serve para a família, tanto serve aqui para a igreja, onde há litígio, a destruição da comunhão, e a propensão para a destruição de tudo. Não subsiste, não existe mais, é o que diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então Jesus diz, eu não sou pelo lado de Satanás. Se eu fosse pelo lado de Satanás, eu estou dando prejuízo a Satanás, porque eu tiro os demônios dele do corpo das pessoas. Se Satanás expelisse a Satanás, o reino dele cairia. Não tem nada com Satanás. E aí Jesus fala, a casa também dividida contra si mesma, não poderá subsistir. Verso 26, ele conclui, se pôs, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Tem ensinamentos vários aqui nessa passagem, de unidade, de propósito, vários ensinamentos aqui. Mas o que eu quero destacar nessa noite é que a família de sangue de Jesus não entendia o procedimento de Jesus. Não entendia a dimensão com que ele andava. Como é que o Senhor pensava? Quais eram as estratégias dele? Jesus já não ligava mais para convenções. Jesus já não ligava mais para um certo nível de obediência que ele deveria ter com a família. Ele rompeu. Quando ele começou seu ministério, separou os doze, agora tudo que importa é a obra do Senhor na terra. É o espalhar da visão do reino, da pregação do evangelho do reino. A prioridade de Jesus não é mais agora ficar em casa para sustentar a família. Se Jesus é o primogênito de Maria, ele era o mais velho. Amém? Confisam, amém. Se Maria era virgem antes, concebeu virgem, e Jesus é o primeiro a nascer, ele é o mais velho. Então Judas era o mais novo, Tiago era o mais novo, as irmãs de Jesus eram mais novas. e como na cultura daquela época o primogênito era o responsável na ausência do pai por ser o cabeça da família, ele deveria se sentir com aquele peso anterior, né, de ter que dar direção para a família, sustentar, ajudar. Mas nesse momento, quando a obra do Senhor começou, Jesus não está mais nessa dimensão. Quantos entenderam? Jesus não vai desprezar a sua família, ele não passou a ter ódio da família, nada disso. Simplesmente o reino é maior. O que a família não compreendeu é que o reino envolvia muita gente. O reino tinha que alcançar muitas almas. E as convenções familiares não cabiam mais. É lógico que você tem seus próprios, suas próprias regras na sua casa. Tem gente que você vai na casa dela, ela pede para você tirar o sapato. Tem outros que não pedem. tem gente que quando chega na sua casa e diz assim, ah, eu estou com sede. Vai lá na geladeira e pega. Não é isso? Tem gente que já libera geral. Vai lá na geladeira, dá lá na cozinha, pega lá, fica à vontade. Já tem outro que não vai ser assim. Tem outro que vai dizer, não, você quer água? Eu vou lá buscar. Aí vai lá dentro, pega a água, traz na mão, dá na mão ali. As regras da sua casa são suas regras. Assim é e não tem nada de errado com isso. Então imagina que o contexto familiar da família de Jesus foi turbado por uma mudança repentina no comportamento do Senhor. Ele era um com eles, agora Jesus é um com todo mundo. Ele ampliou o leque de visão dele. Amém? Todo mundo entendeu? Olha para a continuação desse texto que é fantástico. verso 31. Primeiro é dito que os parentes de Jesus queriam prendê-lo. Foi no verso 21. Mais adiante, agora no verso 31, vai especificar que a família não consegue entrar em casa. Tamanha bagunça que estava aquilo ali de gente. Olha o que acontece. lê-la por favor em voz alta. Isso é tão pitoresco essa história. Vamos lá? Nisto o que, irmãos? Chegaram sua mãe. Sinal que Maria não estava no meio da multidão. Chegaram sua mãe e o que mais? Seus irmãos. É os irmãos de sangue de Jesus. A parentela dele. E tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Então em princípio queriam prendê-lo, mas não tem que eu compreender. mandaram o mensageiro ali se esguerar pela multidão e entrar na casa. Dá um recadinho lá para o meu filho. Eu quero conversar com ele aqui fora. É. Agora é uma tentativa de persuadir que Jesus venha explicar que bagunça é essa. Que invasão é essa aqui na minha casa? mandaram chamar Jesus. Agora é a aplicação que Jesus vai fazer disso, irmão. Que é o que importa para a gente. Verso 31 já lembra, né? Mandou chamá-lo. Verso 32. Muita gente estava sentada ao redor dele. Então já tinha uma multidão sentada ordenadamente. Se antes estava uma confusão, Jesus já tinha dado um jeito de fazer o pessoal se assentar diante dele. Então provavelmente ele começaria ali a ministrar para ele. Dentro da casa. Olha o que diz o texto aí. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram. Chegou o recado de Maria. Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. O recado é esse. Jesus ouviu o recado? Ouviu? Se Jesus fosse um filho muito submisso a Maria, ele dizia Galera, levantem-se por favor, vão para as suas casas que minha mãe chegou. Minha mãe chegou, já sei que ela quer a casa dela livre, mas Jesus vai aplicar isso de uma maneira extraordinária, que é o que mais importa para a gente aqui agora. Vamos lá. Verso 33. Como é que Jesus respondeu? Então, ele respondeu dizendo, essa pergunta é maravilhosa. Quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é? Parece uma resposta atravessada, arrogante, né? Soberba. Endossaria mais a ideia dele de que Jesus estava maluco. Esqueceu agora que é sua mãe? Esqueceu? Está doido? Está fora de si mesmo? Perdeu o juízo? A mãe mandou falar, quero começar contigo. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Você quer minha mãe não. É lógico que Jesus sabia, mas ele vai transformar essa situação que pareceria embaraçosa numa aplicação espiritual maravilhosa. Quem é minha mãe e meus irmãos? E aí ele fala para todo mundo na frente de todo mundo, bom, na multidão inteira da casa. Verso 34. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Conclui agora o verso 35. Por quanto? Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que você entendeu dessa história desse fecho aí? Jesus está agora colocando em segundo plano todo o apego emocional, toda a questão parental, toda a questão de família, coloque em segundo plano, porque em primeiro lugar eu tenho que ganhar todas essas pessoas para o reino de Deus. Agora o reino de Deus é prioridade total. Não há lugar mais para ficar embaraçado com conveniências familiares. e aí Jesus estende para aquelas pessoas que estão lhe dando ouvidos a filiação de Deus, irmãos, a parentela de Deus. Quem fizer a vontade de meu pai passa a ser meu irmão, minha irmã. Jesus está aqui implicitamente dizendo é que muitos que não são do sangue e da carne de Jesus iriam ser aceitos na família de Deus. Nós estamos aqui celebrando Santa Sede 21 séculos depois e nós que não temos um traço sequer de sangue de Jesus nas nossas veias somos parecidos com esses que Jesus apontou. São meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Minha família são vocês. Amém, Ponsanto? Se sentiu agora incluído aqui entre a família de Jesus? Saiu o contexto familiar restrito, entrou a grande família espiritual de Deus na terra, a igreja. E aí você não precisa abrir. Esse mesmo texto é narrado no outro evangelho, igualzinho, parecido. Mas esse de Marcos termina aí, no verso 35. O de Mateus, que narra a mesma história, tem um acréscimo no próximo capítulo. Mateus 13,1 diz assim, logo depois dessa cena, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Qual foi a conclusão de Jesus? Tenho que deixar a minha casa. não é possível fazer a igreja aqui dentro de casa? Está incomodando? Então, Jesus, deixando a sua casa, partiu e assentou-se à beira-mar. Ele, literalmente, agora, deixa o ambiente familiar para se dedicar à grande família espiritual de Deus que ele tinha que ganhar. Amém, povo santo? Isso é muito maravilhoso. como Jesus vê, não foi malcriação com Maria, não foi que quis esnobar seus parentes de sangue, mas se eles ainda não estavam convertidos e não compreendiam a sua obra, quem compreendesse a obra estava dentro da família. Quantos entenderam? Isso nos inclui agora no século XXI e inclui todos aqueles que precisamos alcançar. Existem outros para serem agregados à família de Jesus. Um dia eu não sabia que seria da família de Jesus. Um dia você não sabia que seria da família de Jesus. E hoje você está aqui. Jesus abriu essa porta lá atrás. Nesse contexto aqui Jesus ampliou a família e incluiu os que não eram de sangue. Amém, povo santo? Sentiu-se incluído? Muito bem. Jesus quer você na sua família. Mas isso não é só uma figura. Existe uma proposição espiritual. Abra, por favor, em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5 verso 7 até o 9. Se o Senhor nos quis para a sua família, como ele abriu ali a porta da sua casa enquanto morava lá e introduziu um monte de gente diante de si e chamou de família, agora que nós fomos chamados para ser família de Jesus, nós temos algumas condicionais para continuar nessa família. Hebreus 5 7. Vocês já conseguiram achar? É muito bom, né, irmão, ouvir assim, olha que legal, história interessante, quer dizer que um monte de gente desconhecida virou família de Jesus naquele momento? Virou. Se fizer a vontade de Deus, tem o condicional, não tem? Quem fizer a vontade de Deus, eu considero minha família. Nós estamos aqui buscando fazer a vontade de Deus, ele considera a gente sua família. Muito bom. agora, isso não é um ato de um momento só. Continuar fazendo a vontade de Deus nos garante na família. Olha para Hebreus 5,7. Já estão com os olhos aí no texto? A partir do próprio exemplo do Senhor Jesus, vamos ler? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Ele, Jesus, o que, irmãos? Nos dias da sua carne, quer dizer, sua vida mortal, os 33 anos que ele viveu como homem mortal, no dia da sua carne, o que mais? Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, corações e súplicas a quem eu podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Jesus clamava a Deus Pai para não morrer espiritualmente, não era a morte da cruz, porque esse ele sabia que ia ter que o enfrentar, ele não queria acometer nenhumzinho pecado, que aí ele não poderia ser o Cristo, ele gastava tempo orando, ele gastava tempo clamando, chorando diante de Deus, quando eu olho para passagem como essa ele me constrange, porque eu sei que meu nível de intimidade e oração não é nesse nível ainda, mas podemos melhorar muito, irmãos? Podemos melhorar bastante, a intensidade, a força do nosso clamor, podemos ser mais entregues nesses momentos, Jesus então clamava, olha como é que diz o texto, com forte clamor e lágrimas, ele chorava diante de Deus, é forte, não é um choro contido, é algo que se expressava, expressava, orações e súbita, quem podia livrar da morte, era ouvido, foi ouvido, por causa da sua piedade, da sua santidade, e aí o texto conclui no verso 8, vamos lá, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, o livro de Hebreus é especialista em mostrar a natureza do Senhor sendo santa, mas tentada, ele foi tentado em toda só tentações, está escrito aí nesse mesmo livro, ele não pecou jamais, ele não cedeu, mas que ele foi provado, foi, por isso clamava com choro, é a humanidade do Filho de Deus aí, bem, bem explícita, se ele fosse apenas Deus, se ele fosse só divino, ele não tinha que chorar, diante do Pai, ele teria suporte total, sobrenatural para passar por tudo, mas ele clamava porque é o lado humano de Jesus, e a palavra do Senhor diz, que ele obedeceu, mesmo ele sendo o Filho de Deus, a característica mais destacada aqui é a obediência, lembra o que Jesus falou, qual é a condicional para ser seu irmão, sua irmã, qual é a condicional? Fazer o que? A vontade de Deus, não é adaptar, não é fazer parcial, nenhum percentual, a gente faz percentuais da vontade de Deus, é fazer a plena vontade de Deus, obedecer, quantos entenderam? Já que ele obedecia, mesmo sendo o Filho de Deus, ele obedecia ao Pai, isso era fazer a vontade de Deus, o verso 9 conclui, vamos lá irmãos, e tendo sido o que? aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos, se fosse ponto final aqui, seria uma maravilha, Jesus foi aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação para todos, glória a Deus, aleluia, que maravilha, a porta da graça está aberta para todo mundo, é aí que para o versículo, né, que todos é esse, irmãos? os que lhe obedecem, os que têm o mesmo grau de comprometimento com a vontade de Deus que ele tem, ele, na vida dele, exemplificava a obediência, e nós todos somos chamados ao mesmo nível de obediência, conclui, quer ser confirmado como família real de Deus, tem que obedecer, tem que fazer a vontade de Deus, é muito triste, a gente tem que olhar em redor, agora de tarde, por exemplo, estávamos preparando algumas coisas lá em casa, e a Elenice coloca louvor na internet, fica lá tocando direto os louvores, eu fiquei ouvindo aqueles louvores, me deixou triste, porque é um louvor de autoajuda terrível, me permita abrir essa aspas aqui, irmãos, é um louvor de autoajuda, é um louvor voltado só para a necessidade da pessoa, não fala de reino, não fala da vontade de Deus, é Deus servidor do homem, é triste, ainda tocou aquela famigerada, você é mais raro que o ouro de ouvir, para com isso, tem oito bilhões de pecadores na terra, tem que errar o que, você é uma maravilha, você é lindo, você é precioso, para com isso, gente, que canção torta, que canção antropocêntrica, você é maravilhoso, você pode até pecar, Deus não liga, não chora, se ninguém viu que você é de Cristo, você tem que chorar, se você não está se perdendo do Cristo, pelo conto, você tem que chorar, se rasgar todo, forte, clamor e lágrimas, porque ninguém está vendo o Cristo em você, aquela canção, aquela massagem no ego humano, que é mal, meu Deus, aquela música está entrando nos meus ouvidos, e eu tentando pensar aqui na palavra, e aquilo ali me azucrinando na minha mente, que tristeza, que pobreza, reduzir o evangelho, ao Senhor tem que fazer valer a minha vontade, ó, o teu milagre vai sair hoje, uma das canções que eu estava lá, nem lembro agora, é hoje, meu Deus do céu, estava falando com o pastor Paulo, antes de ver na Bíblia, Deus promete a Abraão, o filho, levou 25 anos, mas naquela canção que eu ouvi de tarde, o milagre ia sair hoje, entendeu? É agora, hoje, você não sai do cu sem o milagre, é um determinismo, uma coisa absurda, que evangelho mais diferenciado do que está escrito aqui, Deus faz como Ele quer, Deus faz no tempo dEle, Deus faz se Ele quiser, se Ele tiver propósito, meu Deus do céu, que tipo de evangelho o povo está crendo? É um evangelho de autoajuda que quando não funciona, a pessoa descreve Deus, porque acha que Deus prometeu tudo, Deus tem que fazer tudo para todos, igualzinho, então isso foi mexendo com o meu coração, foi ficando triste, e aí ninguém está se importando com a essência, que é obedecer a vontade de Deus, porque Jesus obedeceu, a essência do evangelho não é te agradar, a essência do evangelho é fazer você ser feliz, a essência do evangelho é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é alcançar mais almas para o reino, essa é uma das vontades de Deus mais centrais, por isso Jesus não se importou com conveniência, encheu mesmo a casa, e encheria qualquer lugar que chegasse, isso aponta para a gente que nós queremos aqui um número de pessoas, importa encher a casa, irmãos, você pode dizer amém? Importa, quanto mais pessoas, mais chance de ter filhos de Deus para nascer de novo, mais a família de Jesus é ampliada, Jesus enchia a casa, amém? Quantos entenderam? O condicional para ser da família do Senhor é fazer a vontade de Deus, obedecer, abre por favor em Efésios 2,17, estamos chegando no finalzinho da mensagem, o evangelho tem por propósito alcançar os filhos de Deus que estão no coração do Pai, nós vamos colaborar para que isso aconteça, somos cooperadores de Deus, diz o apóstolo Paulo, Efésios 2,17, um dia alguém trabalhou para que eu chegasse a Cristo, um dia alguém trabalhou, falou do evangelho para que você chegasse a Cristo, então, queridos, acabou a brincadeira, não tem mais isenção, não tem mais esterilidade, todos nós temos que falar do evangelho, todos nós temos que participar da evangelização, todos nós temos que proclamar as boas novas do reino, tanto mais essa casa que não prega é o que todo mundo prega, que anuncia uma palavra que está sendo restaurada sobre a terra, a nossa missão nos coloca em uma posição estratégica, o nosso fracassar é um fracassar mais doído, porque se outros trabalhos fracassam, tem um efeito local, se o nosso fracassa, pessoas deixaram de ouvir o evangelho do reino, nossa missão ela é uma missão singular, vai deixar de ser singular quando todos estiverem falando a mesma palavra na terra, mas por enquanto sinta-se comissionado por Deus com uma obra singular, boca profética, voz que clama no deserto, nós estamos no meio de um deserto, e a voz que clama é a minha e a sua, não pode ser só a minha, amém povo santo, todos estão entendendo? Você tem que clamar junto comigo, é um ministério clamando, não é só o pastor, não é o pastor Pedro, não é o pastor Igor somente, é a igreja, a igreja que tem o evangelho do reino clamando, vem o teu reino, Efésios 8, 17 igreja, vamos lá para a gente terminar, o que diz aí no texto? E vindo o que? Evangelizou a paz, Jesus, a voz que estávais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um espírito, por causa de Jesus, nos achegaremos a Deus do Pai, um dia veremos ele face a face, aleluia, 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 por causa de Jesus, ele te deu o espírito dele, o espírito do Cristo, o espírito do seu filho, o espírito do filho de Deus, para você ter acesso ao Pai, isso é te incluir na família de Deus, olha o que diz aí esse texto maravilhoso, verso 19, assim, já não sois do que? Estrangeiros, estranhos, e peregrinos, mas sois o que? com o cidadão dos santos, e sois o que, igreja? Diga com força, e sois da família de Deus, amém, como santo? O que você é? da família de Deus, você pode glorificar esse Deus maravilhoso? Aleluia! Aleluia! Quem sou eu quem é você para ser da família de Deus? Quem sou eu quem é você? Antes você não era nem povo, diz o texto, você não era nada estrangeiro, estranho, aliança, aí Deus te chama por Jesus e te coloca na família dele, para ser realeza sacerdotal, você consegue valorizar isso nessa noite, quando tomar o pão e comer, irmão? Que Jesus te introduziu numa família sobrenatural, que você está dentro da família de Deus, não é qualquer coisa, João escreve na sua primeira carta, filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, ele já acha maravilhoso, ele começa a exaltar, que coisa tremenda ser chamado filho de Deus, que coisa tremenda ter sido chamado família de Deus, isso é grande demais, é mais porque nossa mente ressuscita agora, mesmo que venhamos a ter que descansar no paraíso e depois ressuscitar, ou mesmo que tenhamos que passar pela tribulação, com perseguição, e sobreviver para ver o dia de Cristo, das duas maneiras, você está garantido na família glorificada de Deus, pensa nisso nessa noite, é a âncora da nossa alma, irmãos, bem forte, firmada, eu e você não éramos nada, nós tínhamos nossa família de carne, mas agora Deus coloca na família dele, família de Deus, família de Deus, irmãos de Jesus, Amém? Desde que você faça a vontade dele, é a condicional, um dia seremos glorificados, na glorificação é só para aquele que vence, então se a palavra de Deus diz algo que vencer, pressupõe que alguns filhos não vão completar a jornada, não vão dignificar o chamado, vão desprezar a primogenitura, Apocalipse 3,12, é o último texto que nós vamos ler agora nessa passagem, nesse momento, diz assim, ao vencedor, aquele que vencer, dentre todos os chamados para a família de Deus, ao vencedor, Apocalipse 3,12, quem quiser acompanhar, é 21, ao vencedor, fala o Ecoluna, 3,12 mesmo, 3,12, então já que vocês chegaram no texto, vamos ler tudo juntos, vamos fazer o seguinte, igreja, fica de pé, já estamos na hora de fazer o nosso momento da distribuição dos elementos, mas esse texto aqui fecha para você entender o que Deus colocou você, na verdade, o que Jesus te permitiu entrar, é por Ele, né, é tudo por Ele, Apocalipse 3,12, O que diz o texto aí, irmãos? Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá, essa coluna é a ideia de alguém firmado, alguém postado, que nada tira ele da sua posição, e daí jamais sairá, a sua eleição, irmãos, está em jogo, entenda isso, falei na última mensagem, né, nós temos que confirmar o quê? A nossa vocação celestial, ela é confirmada, não é só o chamamento, é a confirmação, e aí o texto diz que Jesus vai nos introduzir nessa presença de Deus e daí jamais sairá, e aí o que que segue o texto, irmãos? Gravarei também sobre Ele, sobre o que vencer, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, aquele que vencer, ele é confirmado com tudo isso, sobre a cabeça dele está o nome do Pai, sobre ele está o direito da cidade santa, gloriosa, e o nome do Senhor Jesus, que no céu é outro nome, só para aquele que vencer, amém, querido? Mas o Senhor te chamou para a família, te chamou para a família, agradeça a ele nessa noite, agradeça o Senhor, obrigado, Senhor, eu não era ninguém, na minha compreensão eu não era ninguém, mas o Senhor me elegeu, o Senhor me escolheu, a Tua graça me alcançou, o sangue do Teu Filho me lavou, e o Senhor me introduziu numa santa e gloriosa família real, louvado seja o Teu nome, que eu possa sempre lembrar disso, Senhor, e nunca vender a minha primogenitura, nunca abrir mão da minha coroa, do meu direito de ser família do Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, nós vamos partir o pão na Tua presença, nós vamos comer, nós vamos celebrar a unidade nesta família espiritual, louvado seja o Teu nome, que cada um aqui saiba claramente em que está, em que posição está nessa família, que cada um saiba aqui claramente que pertence a algo sobrenatural, pertence a uma família real, uma filiação real, Senhor, dá ao Teu povo essa compreensão nessa noite, pelo Teu Santo Espírito, em Teu nome, meu Senhor Jesus, eu te clamo nessa hora, para a honra e glória do Senhor, para a nossa vitória, amém. Amém, Pão Santo? Amém.